Oi você! Eu vou fazer vários vídeos agora falando sobre esse livro que eu estou lendo, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E por que eu vou fazer? Porque uma das recomendações desse livro é você ensinar ou compartilhar o que você aprendeu com outras pessoas. Por que isso? Porque à medida que a gente vai falando para as outras pessoas, a gente vai internalizando, vai aprendendo, vai colocando em prática isso aí. E eu particularmente gostei, estou gostando da leitura desse livro. Para quem me conhece sabe que eu tenho o hábito de ler de trás para frente, ou seja, não sou chinês nem judeu, mas eu gosto de ler os últimos capítulos para ver se vale realmente a pena esse livro. E aí esse livro, ele me surpreendeu, é um livro que tem sido bom, porque a princípio eu pensei que era um livro de autoajuda, aqueles livros que a gente lê e que eu gosto de ler também, não tem nenhum problema, mas eu já tenho lido bastante livros de autoajuda e não queria mais um outro livro, queria um livro diferente. Não sei por que, eu encontrei lá na biblioteca, olhei para ele, achei interessante, comecei a ler e achei muito legal. E então, vamos direto ao assunto e eu vou falar para vocês o que é que tem nesse livro aqui. Esse não vai ser um único livro que eu vou esgotar tudo para falar sobre ele, tá? Eu vou apenas falar uma partezinha desse livro e vou fazer vários vídeos, vários, 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 vários vídeos falando sobre ele à medida que eu for lendo, relendo e para internalizar e de repente compartilhar com vocês algumas ideias também, tá bom? Ok. Sobre a ideia que tem nesse livro, tem um gráfico aqui que eu achei muito confuso no começo, meio esotérico e tal, mas faz muito sentido. Se vocês verem aqui, ó, dependência, independência e interdependência. E esse conceito, ele é muito interessante porque isso vai conduzir o livro e eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Esses três itens que a gente tem. Dependência, independência e interdependência. Dependência, vamos pensar assim, ó. Dependência é você, eu preciso do outro, o outro é responsável por tudo meu. Vou explicar já já o que isso significa. Independência é eu consigo fazer as coisas, eu posso fazer as coisas. E o outro conceito de interdependência fala sobre nós conseguimos fazer as coisas. E é muito revolucionário essa ideia. Por quê? O autor, segundo ele, ele fala... Ah, tem outra coisa muito interessante do livro que me chamou a atenção. Esse livro é de 1989 e ainda está um livro bem atual. Então, se um livro ele tem muito tempo, foi escrito há muito tempo e ainda é atual, então significa que ele é um bom livro. Assim como a Bíblia, por exemplo, é um livro de muitos anos e hoje ainda tem efeito. Então, é um livro confiável. Então, falando sobre esses três conceitos. Nós, todos nós, somos dependentes, nascemos dependentes, né? Por exemplo, a criança, ela jamais vai conseguir sobreviver sozinha, né? Pode ter alguns casos aí que aconteceu, mas é quase impossível sobreviver por si só. Vai precisar de algum outro ser, né? Até mesmo as crianças que foram criadas lá na floresta por lobos, que existe essa história real, precisou de alguém para cuidar. Então, nós, seres humanos, nós precisamos de outro ser para ser cuidados. Ou seja, nós somos dependentes para comer, para nos limpar, somos dependentes para ser cuidados. Isso é o início da vida. À medida que a gente está crescendo, a gente vai se tornando independente, que isso é bom e é necessário na sua proporção. Por exemplo, a gente começa, pouco a pouco, a andar por nós mesmos, nós começamos a nos limpar, nós começamos a comer por nós mesmos, nós começamos a, no aspecto físico, no aspecto mental, a gente começa a ter as nossas opiniões, a gente começa a expressar o que a gente pensa, o que a gente quer. Ou seja, a vida humana vai levando a gente para a independência. Isso no caminho normal, né? A gente sabe que tem pessoas que conseguiu se tornar independentes fisicamente, mas psicologicamente ainda é dependente de outras pessoas. Os outros é que ditam o que elas vão fazer. Mas isso não é o bom. O bom é a gente começar. Nós somos dependentes e a gente vai desenvolvendo a nossa independência. E claro, na maioria das culturas hoje se enfatizam muito de nós nos tornarmos independentes. Bom, é. Mas se a gente quiser fazer um upgrade na nossa vida, a gente precisa ser interdependente. E é isso que esse livro vai falar. Dessa proposta, né? De nós desenvolvermos a nós mesmos a ponto de nos tornarmos interdependente. E se tornar interdependente é desafiador. Porque embora você tenha a... nós tenhamos a capacidade de fazer muita coisa por nós mesmos, é só a gente olhar para o universo onde a gente vive que a gente vai perceber que nós precisamos de outras pessoas. Por exemplo, se eu estou fazendo essa live aqui, é porque eu preciso de outras pessoas, precisei de outras pessoas para criar um celular, para criar a rede de internet, a criar essa roupa que eu estou vestindo, essa casa aqui. Não fui eu que criei tudo isso. Eu precisei de outras pessoas. Ou seja, nós vivemos num sistema de que nós somos dependentes, passamos por uma fase da nossa existência que a gente começa a se tornar independente e a gente acha que, opa, eu posso, eu sou, eu posso fazer tudo. Mas chega uma situação que a gente percebe que eu preciso de outras pessoas. Então, esse livro, aqui, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, leva a gente para essa ideia de perceber que eu sozinho, eu não sou autossuficiente, eu preciso de outras pessoas. Então, isso, para mim, criou uma boa base, sim, e colocou algumas ideias e é aquela pecinha que vem e agrega algum valor para nós, tá bom? Então, isso é o que eu achei muito bom desse livro. Fica aqui por hoje. Mas vou fazer outros vídeos. Por quê? Porque eu quero internalizar essas ideias desse livro aqui, que é até mesmo uma recomendação do próprio autor do livro, fazer isso, ter essa postura de não apenas ser aprendiz, mas ser também professor para passar as ideias para os outros e por isso que eu estou falando para você. E se você não leu esse livro e quiser ler, eu sugiro ler, vale a pena colocar na tua lista de leitura. E vou fazer outros vídeos, então. Então, fica ligado aqui no canal para assistir outros vídeos se você é interessado e gosta de ler livros. Um grande abraço para vocês e até mais. Lembra só desses conceitos, ó. Você, eu e nós. Ah, lembrando outra coisa, quando a gente é muito dependente dos outros, a gente sempre vai culpar os outros, as pessoas. Ah, eu sou assim por conta de você. Ah, isso acontece por você e sempre vai colocar a culpa no outro. Isso é uma pessoa muito dependente. A pessoa já independente, ela percebe a responsabilidade que ela tem das suas ações e correr atrás e fazer as suas próprias coisas, que ela é responsável da sua vida. Mas aí, um upgrade maior de pessoas altamente eficazes, ela vai considerar que ela parcialmente é responsável pelas suas ações, mas ela precisa de outras pessoas para nós ampliarmos os nossos conhecimentos, as nossas ideias, crescermos juntos e juntos crescemos melhor. É esse conceito que ele vai trazer para isso aí. E a gente pode aplicar em muitos aspectos da nossa vida. Pode ser aplicado na vida de trabalho, na vida familiar e em vida também espiritual de igrejas. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Fico aqui. Valeu quem está comigo aí, quem assistiu, deixa o seu like e deixa também o teu comentário, tá bom? Um abraço. Agora, como é que eu faço para desligar aqui? Deixa eu ver onde eu desligo. Eu acho que é aqui em cima. Desligando.